Bom dia, alvorecei! Hoje é domingo, dia 16 de junho. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Nesse momento, a vida te pede uma pequena pausa para a reavaliação. Quais são as mágoas que você consegue deixar para trás? O que pode praticar como um auto perdão neste momento? Olha para dentro, medita, faça um exame de consciência. Perceba no seu corpo, marque os médicos que você vem adiando. Programa sim as suas férias para descansar e se cuide em dobro. Silencie o quanto mais conseguir e não deixe de maneira alguma as suas paranoias tomarem conta de ti. Saiba que você está no comando independentemente do posicionamento dos astros, das energias. E olhe para a leveza desse momento, ao invés de ficar se batendo. Se trate com amor e gentileza. E traga paz para a sua realidade. E se perdoe por quaisquer coisas que você esteja se maltratando a respeito de si mesmo nesse momento. Lembra de pegar leve contigo. Não se cobre tanto. Não exija a perfeição de si mesmo. Seja leve. Encontre alegria no seu caminhar. Porque ela é necessária demais. A afirmação do dia é Eu pegarei leve comigo mesmo nas próximas semanas. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é Paz e serenidade. E o cristal de conexão do dia é a Sodalita. E eu sou a Gabi Rubi. Sua guia nessa jornada rumo ao seu Alvorecer. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.